O ano é 2045 e a palavra motorista não existe mais no seu vocabulário. Os carros são autônomos há tanto tempo que na sua casa não existe mais garagem, já que quase ninguém mais comprou um carro. Praticamente não há mais vila onde pessoas possam dirigir. Com fluxo de trânsito dinâmico, sem semáforo, sem placas de pare e lombadas, os carros se deslocam com total ciclonia de movimentos. Dentro do conforto de um carro, você usa o tempo livre de trajeto para ler um livro, dormir ou até mesmo trabalhar. Parece o roteiro de um filme de ficção científica, mas já é um futuro próximo. Mas, como se chega nesse estágio? Bom, quando se quer automatizar algum processo, é melhor restringir a sua área de atuação num espaço confinado, que facilite seu desempenho. Ou seja, é mais fácil você ter uma máquina que lave e seque suas roupas do que um T-800 esfregando elas em banquinha. Pensando nisso, a maneira mais ingênua de se construir um carro autônomo é especificando o trajeto que ele irá percorrer, para garantir que nada de muito complicado aconteça. Mas, refazer as estradas ou colocar trilhos em todas elas é uma tarefa muito cara e totalmente inviável a curto prazo. Então, isso significa que o carro tem que ser capaz de andar nas vias como elas são hoje. E pra isso, podemos usar tecnologias que já existem. GPS, câmeras, leitores tridimensionais e mapas. Mapas estes que hoje exercem um papel fundamental para a mobilidade autônoma. Em primeiro lugar, para garantir uma maior segurança dos passageiros, os veículos terão de assimilar completamente o ambiente ao seu redor. Para isso, os carros são abastecidos em tempo real com milhões de dados de sistemas de mapas. Como os da Hero Technologies, que conseguem identificar objetos móveis e nobres, placas, níveis de rodovias, limites de velocidade e pontos de interesse. Antecipando o comportamento dinâmico de um carro em relação a uma determinada via. Grandes montadoras como a BMW, Mercedes-Benz e Audi já fazem uso desse sistema. Enquanto um motorista pode ter dificuldades para escolher a melhor rota, frenagem e limites de velocidade, o automóvel realizará movimentos mais precisos e planejados, contribuindo para o fluxo de veículos e para uma viagem mais segura, confortável e previsível. Ou seja, os mapas podem ser considerados o cérebro dos veículos autônomos. Porém, mesmo com tantos avanços, não temos carros completamente autônomos hoje. Existem carros que possuem radares a laser, como o LiDAR, que fazem um mapa tridimensional do que tem ao redor com precisão. Podendo reconhecer pequenos obstáculos, como pedras, buracos e até mesmo pernas de pedestres. Todavia, só o radar custa mais que o próprio carro, tornando-o inviável comercialmente. Do outro lado, há os carros que dispõem de câmeras com os sensores principais, como os carros da Tesla, que usam dados de motoristas e processamento de imagens para treinar os programas que operam o veículo. Mas isso requer um grande poder de processamento, o que também carece bastante o produto. Entretanto, toda essa precisão não previne situações incertas ou raras, que ainda são um grande desafio. Pessoas distraídas, bêbados e maus condutores dificultam demais o seu desempenho. Nas estradas, eles se saem muito bem, devido à mínima complexidade do percurso. Por isso, se fala muito de autonomia nas estradas e pouco nas cidades. É bem mais provável que haja caminhões que andem sozinhos do que você pedir um Uber sem motorista.